Rui Amaral, presidente do Miramar Império, abriu as portas ao Terras de Gaia para uma conversa acerca de vários assuntos. Inicialmente, Rui Amaral fez um breve resumo da história do seu clube e, consequentemente, de duas grandes instituições ligadas ao clube. Para fazer a resenha histórica desta coletividade, tem que se fazer a resenha histórica de duas instituições. Por um lado, o Miramar e, por outro, o Império, que há cinco anos fizeram a junção e tornaram possível a fusão desta coletividade. Ato julgo que ímpar, ou pelo menos muito pouco comum no associativismo, naquilo que é o panorama não só do nosso Conselho, mas também dividiria a nível nacional, um tipo que também nos deixa extremamente orgulhosos. Por um lado, o Império, uma coletividade, e nós herdámos isso já com 50 anos de existência, e o Miramar com um historial na modalidade de futsal, também ímpar, no associativismo de Vila Nova de Gaia, já com 14 títulos nacionais, o que realmente é obra e também nos deixa muito satisfeitos. O Miramar Império é um clube inteiramente ligado ao futsal masculino, com cerca de 30 atletas. Mas Rui Amaral não esconde a vontade de ter mais algumas modalidades de pavilhão. O projeto pavilhão passa precisamente por essa necessidade, ou corresponder a uma necessidade que não é nossa, é da freguesia, de podermos desenvolver outro tipo de modalidades. E sim, de facto, temos essa ambição, esse projeto, esse desejo. É terá que ser a comunidade a respondermos a isso. É de acordo com a procura que, obviamente, procuraremos oferecer a melhor resposta. Mas o nosso foco, como é evidente, aquilo que estamos predestinados pelo passado, pelo presente, é, obviamente, a modalidade de futsal. Mas, como lhe digo, não fechamos, vimos com bons olhos, a criação de novas modalidades de pavilhão, não futebol. Mas, como lhe digo, tem que ser sempre ao encontro daquilo que são as expectativas e a necessidade da comunidade. O ter um pavilhão, e por analogia consegue-se perceber claramente isto, é a mesma coisa que o futebol, o clube da terra, não jogar na terra. Isso tira o que é fundamental numa instituição, a identidade, a raiz, a origem. E isso faz toda a diferença, o sentimento de pertença de uma determinada comunidade. Daí que ter um pavilhão na sua própria localidade é fundamental por esse bérdice. Para além de, obviamente, toda a conjugação de outros fatores, nomeadamente os rendimentos desportivos, a ideia, aquilo que podemos projetar e ter mais ambições, passa claramente por podermos ter a proximidade de um equipamento desportivo como um pavilhão. Um pavilhão depende, e não vamos criar utopias, não depende exclusivamente da vontade do clube. Começa pelo sonho do clube, começa pela vontade, desejo da nossa instituição, mas depois, claramente, depende da vontade política de o fazer. Essa vontade política surgiu com o atual presidente e a equipa que vai liderando e foi decidida, em reunião de Câmara, a construção de um pavilhão aqui, enfim, dentro de um projeto que depois poderemos falar sobre ele. E, portanto, agora estamos na parte administrativa de todo o procedimento para se conseguir concretizar esse mesmo equipamento. Como lhe digo, eu não consigo projetar em tempo o espaço temporal porque também não depende de nós. Na nossa vontade, amanhã, julgo que também seria essa a vontade política. Agora entendo que, compreendemos todos, é um processo que demora o seu tempo, há procedimentos que não podem ser ultrapassados e, portanto, temos que aguardar serenamente, mas acredito que não será por muitos anos. Acredito piamente nisso. Rui Amaral fala dos projetos e principais desejos e aborda ainda o grande significado que é representar o Miramar Império. Eu, se calhar, me mostrava as duas coisas. O projeto e o desejo. São duas coisas distintas. Nós temos o desejo de, desportivamente, e estamos a falar em concreto na modalidade de futsal, de nos aproximar dos maiores de Portugal, de chegar aos nacionais. Mas isso é um desejo. Não podemos... E quem quantifica um desejo ou classifica um projeto é de Maguco, porque não se pode projetar desejos, porque ainda por mais na vertente esportiva, que não dependem exclusivamente da vontade e do empenho de quem o idealiza. Repara, estamos muitas vezes dependentes da sorte, da bola que bate na trave e entra, ou da bola que bate na trave e sai, do azar das equipas arbitrárias, da maior ou menor competência dos adversários. Quer dizer, é um conjunto de vicissitudes que podem influenciar esses nossos desejos. E, portanto, eu não vou dizer que subir de divisão até aos nacionais é um projeto, porque ele só por si não pode ser considerado um projeto, mas é a nossa ambição. O projeto vai ao encontro desta nossa ambição. E o projeto é criar as infraestruturas e as estruturas para que possamos ter esta ambição. Passo-á, como conseguimos aqui demonstrar, porventura seremos uma das instituições com maior património, em termos de terreno, não edificado. E, portanto, isso permite-nos ter uma capacidade de negociação. Esse é um passo fundamental para irmos ao encontro, projetando isto, ir ao encontro desta nossa ambição. Outra é criar estruturas físicas em termos de recursos humanos, que é a pretende fundamental de qualquer organização. A nossa não foge à regra. É difícil, é difícil, num madruísmo cada vez mais. A sociedade também começa-se a afastar um pouco deste madruísmo. Não é fácil também conseguir pessoas que colaborem. Felizmente, vamos tendo. Mas também passa por aí, pela aquisição, pelo recrutamento deste voluntariado, destes recursos humanos. E, portanto, nesta conjugação entre recursos humanos e infraestruturas, está o nosso projeto. O nosso projeto que tem que ir, obviamente, ao encontro daquilo que é a nossa ambição, o nosso sonho, o nosso desejo. A pandemia Covid-19 provocou a suspensão de todos os campeonatos. Rui Amaral deixa a sua opinião acerca deste período conturbado e das dificuldades que se faz ressentir. Este período da pandemia, obviamente, prejudicou todos. Prejudicando a sociedade, prejudica-nos a todos, prejudica as instituições, prejudica as pessoas. Nós não fugimos à regra. Mas aquilo que mais transtorno cria, e isto não é só extensivo às associações esportivas, ou às coletividades, ou ao Miramar Império, é extensivo até à vertente política. E por isso que eu também aceitar a dificuldade em gerir determinadas dossiês. Porque estamos todos, todos, sem exceção, todos os agentes, a trabalhar no desconhecido. E trabalhar no desconhecido tem implicações, desde logo, à assunção de erros. É muito difícil. Não temos a experiência. Não temos o passado. Nós somos o que a história nos determina e nos ensina. Se nós não temos história, é difícil trabalhar no presente. E muito mais complicado se torna projetar o futuro. E essa é a grande dificuldade de todos, que é trabalhar no desconhecido. É o assustar, não saber por onde vamos, como vamos. E isso é assustador, confesso. O Miramar Império julga, e isto, quem conseguir afirmar certezas absolutas nesta altura, é de Bagogo também, na minha opinião. Mas julgamos ter as condições com maior dificuldade, mas ter as condições necessárias para assumir os compromissos e termos uma nova época desportiva pela frente e enfrentá-la da melhor forma possível. Mas, naturalmente, com maiores dificuldades. E, acima de tudo, como digo, pela incerteza, com muito receio. Olhamos para dentro, olhamos para fora apenas como ambiente externo no que nós podemos fazer pelos outros. Isso preocupa-me. E daí que grande parte do projeto e daquilo que aqui está a ser edificado também é pensar nos outros. Também é pensar que pode vir aqui o rancho de tocar, pode vir aqui as escolas, podem vir a este salão a utilizar. É pensar também neste ambiente externo, porque nós entendemos que não nos devemos fechar em nós próprios, sob pena de ficar isolados. E, hoje em dia, quem fica isolado perde-se ou fica para trás, naturalmente. Isso é irreversível. Quanto ao poder político, que posso eu dizer de alguém que nos projeta aqui um pavilhão, como a Câmara Municipal, que nos cede este espaço, que nos promete esse equipamento desportivo, que teve uma impressão muito significativa na utilização dos equipamentos municipais. Relembro-me, e não me esqueço, porque já estou aqui há uns anos, da dificuldade que foi a fazer face a compromissos com o município pela utilização de equipamentos a preços verdadeiramente inacreditáveis. Hoje isso não se passa, portanto, quem faz isto por nós, nós temos que estar desde logo reconhecidos e aceitamos isto como uma dávida, uma generosidade e, acima de tudo, um reconhecimento por aquilo que nós fazemos. A Junta de Freguesia também foi responsável muito por esta obra que aqui hoje temos e de outras que aí vêm. E, portanto, igualmente gratificante. E é gratificante por isso, porque fizeram, mas eu também acredito que o poder político só faz quando alguém merece que seja feito. Portanto, o que faz aos outros, ou seja lá, consiga fazer sempre mais do que faz a nós. No final da entrevista, o presidente Rui Amaral deixa uma palavra a todos os seus jogadores e simpatizantes do Miramar Império. A mensagem para os associados, para os dirigentes, para toda a massa envolvente na nossa instituição é que acreditem no nosso trabalho, que nos possam ajudar, que possam fazer crescer esta instituição, que a possam tornar imortal, porque a ideia das instituições é mesmo essa, é transformá-las num futuro infinito. Para isso temos que recordar sempre o passado, aprender com o passado, reconhecer tudo aqueles que passaram por aqui e que contribuíram para nós termos esse passado e, em consequência desse passado, termos este presente, mas, acima de tudo, construir um clube que possamos projetar para o infinito. É isso que nós queremos. Estes projetos vão nesse sentido, de tornar imortal a nossa instituição. Podem contar connosco para isso. E nós queremos contar convosco para isso. E vão miramar Império. Império.